Ando de bancar porque já tive prece Levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só leva a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar